Música Salve salve meu povo, vamos nós aqui, finalzinho de tarde, segunda-feira A vida não para, dando continuidade a lida diariamente aqui na roça, no campo Então galera, hoje aproveita essa oportunidade, agradecer a turma que está gostando do nosso canal Está gostando do nosso conteúdo, estamos colocando aí no Youtube, os meninos, pepino E aquela força aí galera, que muita gente está olhando, está visualizando Agradeço também por estar visualizando o canal, só que acaba se esquecendo de se inscrever Então se inscreva lá no nosso canal, os meninos, pepino Dê aquela força, dê aquela moral galera, para dar uma fortalecida aí demais no nosso canal, beleza? Hoje o que eu irei falar para você é que o assunto é esse água, né? A questão da água aqui, é quem viu aí uns vídeos aí dos primórdios Finalizando um vídeo aqui, né? Aí a água vem lá de cima na força da gravidade Água doce, né? Tem uma barra aqui em cima Só que você olha assim, essa água Você pensa que ela é doce, né? Mas não é Ela é toda saluda como a água lá do rio, lá embaixo Então Sal da bexiga É Aí Fazendo a águação do pepino lá, né? Vimos que não estava dando certo também O pepino estava morrendo, estava amarelando demais, né? Porque ele estava sugando Mesmo que ele estava sugando a água e o sal, né? Entre outras coisas que estavam acontecendo Então Foi Eu não tinha nem visto um buraco ali Foi quando a gente Teve essa ideia De que eu vou olhar ali Quando eu olhei Tinha um danado buraco ali Até um dos nossos inscritos falou Para fazer um pulso a parte, né? Justamente Então Esse rapaz também deu essa boa ideia, né? E a gente já estava com ela de fazer ali A questão era só o queixo que faltava entrar Então vamos lá Vou mostrar para vocês Então isso aí, meu povo Aqui, você pode analisar A gente tem uns Foi seis horas de máquina O que? O que foi isso? Foi três Três horas Três horas de máquina Ela vai fazer uma coisa Com o que? Esse com o cima Você pode analisar Aqui, essa água A gente vem agravidada Ela vem lá de cima da barragem Agora é até doce, né? O que o cara tem que conceder até beber e beber Então é aquela coisa, né? Então vimos que Pelo fato de ali a água não está sendo água E quando chove, né? É que passa que ela fica mais salgada ainda Pelo fato de a água ali não está sendo uma água doce Quando tem que ser feita essa daqui, né? Então vimos que Cada dia que se faltava A verdura não estava sofrendo muito Estava tendo muita dificuldade, né? Em questão de produtividade Em questão de Amarelamento Amarelhar muitas folhas, né? O fruto também estava muito amarelo Deve a planta durar mais Estava bastante Como se pode dizer? Debilitada, né? Essa palavra Ela não absorvia todos os meus crianças por si Porque O salgamento ali que eu de sal na água era demais Então Foi um primeiro Nessas idérias aqui, né? Aí você pode analisar ali Tem duas domas Aí você pode perguntar Ah, isso Pô, sim Vai dar venção com essas duas domas Que as duas domas aí são potentes, né? Duas domas de 10KV Aí Não, galera Uma parte, uma hora A gente agra outra Outra parte A outra Ele sempre fica revezando É porque se for ligar Viosbo ao mesmo tempo Muita gente aqui seca, né? E você pode ver Que é o cano de duas polegadas Não dá venção, né? Para o cano de três Então você pode analisar aí Tá vendo? De toda na gravidade Já é um Autonomia que temos aí Todo isso aqui Então Já O produto A gente, no caso É um olívio aí Para o bolso Então Gasta aqui mesmo É só com a bomba ali, né? De 15 Aliás, de 10 Todo Trabalhador rural O gás está aí Com a energia Então Você pode analisar também Já vem na água Bastante preta Essa é a mais salgada aí não Essa aqui não, né? Essa aqui é Graças a Deus aí Tá dando suco lá em cima Maravilhoso Essa roça aqui Onde a gente Fez o vídeo da semana Anterior, né? Você viu Vimos aí Que Cada desse passo Do pintar Uma coisa linda Maravilhosa De se ver Então Junto com a adubação Que está sendo, né? Junto Hoje começamos a fazer E passar um fugicida Mas infelizmente O tempo não deixou Você pode analisar E dar uma chuvada boa Faz pouco tempo aqui Então Por hoje Vimos que também Não é mais viável Passar o fugicida, né? Porque já está chegando Está querendo fechar por ali De novo, aí Para fazer o fugicida, né? Tem que ser bastante A folhaagem do pepino Tem que estar bastante fluida Então Vou mostrar para vocês Lá em cima, né? Começa a ficar o pepino E a gente vai ter um Ou foi dois vídeos dele, não foi? Então é isso Aí Vou mostrar para vocês lá Já está em final de apanha Mas mesmo assim Ele deu uma melhorada boa Então, galera É isso aí Você pode analisar aqui Nesse pepino Aqui já está Final de arrasto Final de panha Então Quando plantamos esse pepino aqui Fizemos todo o procedimento Tudo certinho E vinha uns que Feito eu falei para você Aquela água que vem lá de baixo Aí cada vez mais Ia danificando pepino e amarelhando Não sei falar Que é uma parte aqui também Lá na lagoa Você pode analisar por ali Aí eu falei até para mim mesmo De gostei Esse pepino aqui É melhor abandonar Do que cuidar, né? Mas Depois da troca da água lá embaixo Tiramos da água salgada E botemos na água doce agora Aí ele deu uma grande melhorada Agora foi grande melhorada mesmo Porque esse pepino era feio 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 Tinha que dar a dor na vez E você analisa assim Ah, ainda Final de panha, né? A mercadoria que está dando Então A mercadoria que não teve O trato necessário Que a gente, infelizmente Pelo fato dele Saia um pepino fraco Vimos que Não valia a pena investir muito Então Estava levando aqui Só no banho-maria mesmo E sem falar Que o preço também Deu uma caída Significativa aí, né? Isso aí De certa forma A atingir O bolso da gente Diretamente Então É Você já vê aqui, ó Baixa com a mosca branca Tá vendo? Dá para ver aí Tá vendo? Isso aqui é os primeiros sinais Da mosca branca Quando ela está Empechada Fica aqui Na roça de fino Dá essa Essa cloração Na folha Tá vendo? A folha fica toda Toda danificada Isso aqui É a famosa merdinha Dela, né? A bosta dela Então Isso aí é um cuidado Que já temos Já sabemos aí Qual o inseticida Que passa aqui Então Mas aqui como é Final de pão Então A gente não pode Tá investindo muito Tão Porque infelizmente Não compensa, né? Pelo fato de A mercadoria estar um pouco Deu um declive Agora a caixa Do que vindo O saco E os pés também Já está em fase Isso aqui já está Em fase de Final de Termino de carreira Como se fosse dito Você pode analisar Também aqui O mato que está Bastante grande Dentro A gente não gosta Da nossas laburas Com esses matos Quando já chega A esse ponto Também já está Em excesso Então Mesmo assim Você pode analisar Que tem bastante Mercadoria E eu estou surpreso Até com ele mesmo Pelo fato de Mesmo ter colocado Um adubo aqui Eu achei Foi sexta-feira Ele colocou um adubo aqui Foi sexta-feira E pronto Não colocou mais Lá pra cá Ia ser colhido hoje Mas pelo fato de Algumas coisas aqui Não deu tempo Aí vai ser colhido amanhã Então Vou mostrar pra vocês Também agora Como está o desenvolvimento Da outra roça Lá em cima Então galera Mostrando pra vocês Aqui O desenvolvimento Dessa roça Mas eu vou ser Mais específica Aqui Veja a dificuldade Que temos aqui Nessa área Porque a terra Aqui A região da gente Aqui é muita pedra Então Deu uma chuva Daqui Na semana passada Foi chuva mesmo Até ali Arrasta bastante Pé de pepino Por ali Mas veja a dificuldade Que temos aqui Na hora de cavar buraco Só pedra Agora é tudo pedra Meio Mas que aqui Foi o canto Os caras botaram Só que não ia passar E cavar Aqui não conseguiu Não A gente A dificuldade É por isso que É de grande Grande importância Fazer um serviço Bem feito Se esse pepino Aqui não tivesse sido sucado Veja o arrastão O arrastão Que ele ia fazer Né Se for só Se for só E aí A qualidade não ficou bastante Eu vou mostrar ali também Agora veja aqui Essa área aqui Essa área aqui Nós já sabemos Que a larga Essa parte aqui embaixo Então veja Aqui O quanto foi de água Veja aqui Por essa grota Aí a gente A leira descendo Aqui Justamente Porque se não tivesse Feito Feito Assim Olha Dá para enterrar um Gente Tá vendo Então imagina Se a gente tivesse Bolado esse dentro Se tivesse feito esse serviço Aqui dessa forma Assim Descendo E ali embaixo Ela mandava aqui Dá no meio da bota Ali embaixo Mas não alagou Não chegou Atingiu Mas onde ela alaga Ali embaixo Mas pelo fato de estar Sulcada Então a água bate E vai embora Bate e vai embora Mas mesmo assim Eu acho que vai mover Algum pé por ali Que eu Começo a passar Tudo em si Daqui Eu já vi que alguns Pés ali afetados Então Tá vendo A beleza Que tá A coloração dele Tá vendo O verde predominante Consistente Veja a grossura Do talo da madeira A grossura do meu dedo Tá vendo E bem carregado Bem carregado mesmo Então Decorrer da semana Tem um vídeo Falando sobre ele Justamente A gente vai fazer Aqui um vídeo Pra vocês Falar da questão Da adubação Como foi feita A adubação Aqui Como tá sendo feita E como será No futuro Também Então Mostrar pra vocês Aqui Tá vendo Nós estamos Muito felizes Com essa roça Muito gratificante Porque ela tá Uma roça sadia Saudável Você pode analisar Aí Não tem nada De música minadura Música branca Também não tem O rio Não tem E quando ele Foi logo no comecinho Aqui Tá vendo Essa das primeirinhas Dessas folhas Aqui Tem outra Mas Tá controlado Tá vendo Tá controlado Então É uma coisa Que a gente Bastante predominante Tem que sair Né É questão Do frio recido Tá vendo Aqui A dificuldade Que eu falei Pra vocês Aí Saiu estourando Tudo por aqui Saiu estourando Tudo aqui Um dia Tava botando As estacas Não foi Tava um atoleiro Danado Então Veja aqui Se não tivesse sido Sucado Essa terra Tinha rachado Tinha perdido Tudo Essa região Aqui da gente A gente Aprendendo Com o exemplo A gente vai aprendendo Vai colocando Em prática Pra não acontecer De novo O erro Que você teve Lá atrás Então justamente Foi aí Vamos Sucar Suquemos E mostra aí O tempo Como é que tá O tempo é dela A virada de ano Aqui pra A cidade Aqui da gente Foi bastante gratificada Por questão de chuva E o inverno Também Creio eu Que vai entregar O inverno Após o outro Também Porque Não para de chover Não galera Tá chuva É chuva Constantemente Então Agradecer aí Vocês Que estão gostando Do nosso conteúdo Lá Já sabem Nos encontrar No Instagram Estamos também Lá presente Meu irmão Eu coloco Pra você deixar lá O seu coraçãozinho Do amor Então você já sabe Onde nos encontrar Também no Youtube Os meninos Tepinho galera Dê essa força aí Porque A gente só tem a agradecer A nossos seguidores Que passam dos termos Já né Então Somos grato aí A você Que tá gostando Do nosso conteúdo Tá gostando Do nosso trabalho E essa semana A gente pega Um ano novo Então vamos botar Pra trabalhar Quando for Lá no finalzinho Dessa semana Irem fazer outro vídeo Aí pra vocês Sobre a questão Do Aduba aqui Beleja Cuida seu menino Olha a hora Beleja Tchau